Aqui no município de Rolim de Moura, cada bairro aqui tem a sua associação, sua sede. A prefeitura construiu, mas porém ficou da responsabilidade de cada bairro cuidar, arrumar. E hoje aqui no bairro Beira Rio está acontecendo uma ação para que realmente seja feita uma limpeza aqui. Mas quem vai falar um pouco mais sobre isso é o Agnaldo, o Negro do Som, que vai explicar um pouco mais referente a essas dificuldades que eles têm encontrado para poder manter isso aqui arrumado. Cada bairro tem associação, mas a prefeitura deixou para cada um cuidar. Só que mesmo assim ela não dá a contrapartida, uma ajuda para que isso seja feito. Eu fiz um mutirão aqui, convidei todo o pessoal do grupo, só está eu e meu filho. Aqui sempre funcionou um mutirão, eu, minha mulher e meu filho. E eu fico revoltado que eu pedi para o prefeito essa semana, o prefeito me deu, foi um esculastro, que ele não podia tirar o pessoal dele da rua para vir mexer com associação. Mas eu vejo assim que quando é política, todo mundo diz que vai ajudar na associação. Eu nunca tive ajuda de nada aqui, eu plantei aiva esse ano passado e esse ano. Toda a cidade ajudando a prefeitura, me disseram que me ajudava. Tinha um vereador que estava me apoiando, nunca ajudou o bairro nosso com nada. E aí eu fico assim indignado porque tudo vem nas minhas costas. Quando eu falo com o Pepino me xinga eu, aqui no bairro, onde eu passo, o nego me cobra a rua. E aí eu fico assim porque eu quero fazer. Agora eu tenho a festa agora para fazer, agora em junho aqui, garoto e garoto que eu faço todo ano. Eu tenho ali um laboratório de computação que eu ganhei 15 computadores, já está instaladinho. Sabe, eu vou começar as aulas com a criançada. A minha associação está documentada. Eu fui em Porto Velho sem pegar diário de prefeitura, de câmara nenhuma. Fui com o meu recurso, falei com o deputado lá e ele me deu uma emenda para fazer o muro. A gente só tem moral, só tem alguma coisa quando a eleição que vem chamar o presidente de bairro. Mas eles não dão credibilidade nenhuma para a gente. Tudo eu peço aqui para que prante uma árvore, que prante o trem. Não tem ninguém, eu tenho vontade de chorar de raiva porque ninguém ajuda a gente não. O povo é tudo ingrato. Na hora da política vem aquele monte passando aqui no bairro pedindo. Eu quero que o povo fique mais esperto. Cadê quem entrou aí? Cadê que tem alguém me ajudando aqui? Cadê que tem alguém me dando uma gasolina? Não tem ninguém. Só tem para me ferrar, para dizer que eu sou bocudo, para me diminuir. A escola de computação vai inaugurar sábado agora. Quem quiser colocar os seus filhos para participar, eles devem procurar quem? Como é que faz? É procurar a associação, procurar eu. É lá na sede da igreja Vazos de Alabastro. Quem quiser se matricular é só lá levar seu filho. É só ir lá na igreja Vazos de Alabastro ou ligar para mim e procurar. Não precisa ser só aqui do bairro. Quem estiver precisando, está lá.